Ele saiu de uma vida humilde na roça e fundou uma das maiores construtoras do Brasil, responsável pela construção dos maiores e mais luxuosos arranha-céus do país. Francisco Graciola é um verdadeiro self-made man. Em condições completamente desfavoráveis, ele saiu do absoluto zero e atingiu resultados impressionantes. Neste vídeo vou te mostrar como tudo isso aconteceu. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Francisco Graciola, também conhecido como Chico, nasceu em 26 de abril de 1952, em Gaspar, uma pequena cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e viveu o início de sua infância em um sítio da família, a 15 quilômetros do centro da cidade. Ele é o terceiro entre os 12 irmãos e desde a infância já ajudava seus pais no campo. Embora pertencesse a uma família humilde, Chico recebeu uma boa educação em casa onde aprendeu importantes valores e desenvolveu sua fé. Ele sempre foi um visionário. Acreditava que seu lugar não era na roça e queria ter uma vida muito melhor. Essa crença o ajudou a transformar realidades e a dar seus primeiros grandes passos no mundo dos negócios. A vida na roça não era fácil. Certo dia, enquanto trabalhava na roça, aos 7 anos de idade, Chico sofreu um acidente que lhe tirou a visão do olho esquerdo. Ao invés de se vitimizar ou se deixar abater, usou suas dificuldades como combustível para quebrar as barreiras impostas pela vida. E apesar de todas as dificuldades, com muita honestidade e determinação, ele construiu um incrível legado. Aos 14 anos, Chico conseguiu uma oportunidade para sair da roça e ir morar na cidade quando foi convidado por um senhor a ir morar no centro de Gaspar e exercer o ofício de barbeiro. Ele queria muito ajudar sua família de alguma forma e sabia que só teria êxito se fosse morar na cidade. Desta forma, Chico não pensou duas vezes. Colocou algumas roupas em uma mala e saiu rumo a esta nova oportunidade. No começo, ele trabalhou de graça na barbearia em troca somente de moradia e alimentação, enquanto se aperfeiçoava como barbeiro. Somente após dois anos, ele começou a receber alguma comissão pelo seu trabalho. Chico sempre foi um observador. Em poucos anos, já tinha uma clientela fidelizada. Foi quando decidiu, em 1971, a se mudar para Blumenau e alugar uma pequena salinha, onde começou o seu primeiro negócio. Abriu sua própria barbearia. Em Blumenau, ele teve que começar tudo do zero. Para conquistar clientes, ele colocava uma placa na calçada com os dizeres Corte o cabelo e ganhe a barba de graça. Ou, corte o seu cabelo e ganhe o cabelo do seu filho de graça. Isso chamava a atenção das pessoas que passavam pelo local. Logo, novos clientes apareciam. A barbearia ficava ao lado de uma lanchonete de um casal de idosos que fechava muito cedo. E este é um fato que intrigava Chico, pois ele via que o negócio poderia render muito mais se estivesse de portas abertas por mais tempo. O proprietário do imóvel também percebia que o local tinha potencial para crescer, ainda mais se fosse administrado por alguém com mais dedicação, de modo que propôs a Chico que assumisse também a lanchonete. Chico recebeu uma proposta para pagar em 36 vezes e acabou comprando a lanchonete em 1974 e pagando com os lucros do próprio negócio. Então, ele decidiu ajudar seus 11 irmãos que ainda moravam no sítio em Gaspar e foi os levando um a um para Blumenau. Primeiro uma irmã, depois mais um irmão. E assim, sonhos foram sendo realizados. Como nem sempre havia clientes na barbearia, Chico abriu uma sala de costura anexa, pois como seu negócio operava perto da indústria Erg, esta empresa o levava camisas de malha que, nas horas de folga, Chico e seus familiares corrigiam as golas, as mangas e pregavam os botões das camisas. Assim surgiu a barbearia do Chico, que depois evoluiu para a barbearia, lanchonete e alfaiataria do Chico. Com o tempo, foram aparecendo outras lanchonetes para que Chico e seus familiares administrassem. Em uma determinada época, ele chegou a ter 12 lanchonetes entre outros negócios, como padaria, restaurante e confeitaria em Blumenau e região. Francisco Graciola é um Midas, pois tudo o que planejou ao longo de sua trajetória foi um verdadeiro sucesso. Para Chico, a construção civil sempre foi uma paixão, de modo que ele sonhava muito em trabalhar nesta área, pois queria fazer a diferença na vida das famílias e ir atrás do inimaginável. Então, em 1983, com o lucro de suas lanchonetes, Chico começou a construir pequenos prédios em Blumenau. Com o caminhão emprestado, ele ia até São Paulo buscar material para as construções. Quando voltava, ele descarregava, fazia massa e ajudava nas obras. Na medida em que ia construindo, surgia a vontade de aumentar mais um andar em suas próximas obras. Ele olhava para qualquer sobrado, qualquer casa, qualquer terreno, sempre pensando em empreender. Chico se questionava sobre as alturas das construções, pois, com tanta tecnologia e desenvolvimento, não entendia com exatidão por que não havia prédios maiores, e aquilo sempre o intrigava. Chico sempre teve uma paixão por balnear o Camboriú, mesmo em uma época em que a cidade não contava com todo o desenvolvimento que hoje a posiciona como município com maior valorização imobiliária do país. Ele saía de Blumenau domingo pela manhã acompanhado de seus filhos, tudo isso a bordo de um Fiat 147 num trajeto de 80 quilômetros. Durante o percurso, eles paravam para visitar as obras em todo o caminho. Aquela época, o comércio de balnear o Camboriú começava a ganhar força, mas a construção civil ainda engatinhava, pois os investimentos vinham mais de grupos familiares locais. As belezas naturais de Balneário Camboriú hipnotizavam Chico de modo que ele se imaginava construindo lindos prédios pela cidade. Nos anos 80, surgiu a oportunidade de Chico investir em um terreno em Balneário Camboriú, e em meados dos anos 90, foi projetado seu primeiro prédio em Balneário. Até 2001, Chico e seu filho Jean Graciola, com quem compartilha o dia a dia na gestão da empresa, se dividiam em outros empreendimentos na administração dos negócios. Foi então que eles decidiram fundar a FG Empreendimentos, em Balneário Camboriú. A ideia era focar em edifícios surpreendentemente diferentes, com o objetivo de superar os limites. Eles passaram a viajar o mundo conhecendo os grandes centros em busca de inovações, momento em que foram para Dubai, Cidade do Panamá, Singapura, Nova York e outros países e cidades que têm as melhores tecnologias e os prédios mais altos. E foi aí que houve uma transformação em Balneário Camboriú, na virada dos anos 90 para 2000. Chico e seu filho Jean Graciola levaram para Balneário Camboriú a ideia de que cada condomínio deveria ter seu próprio espaço de lazer, de resort estilo home club, com piscina quicida, academia, playground para as crianças, áreas para encontros de família, foi uma novidade para a região. Eles potencializaram a força da marca FG Empreendimentos ao adquirir terrenos, sempre pensando à frente. A partir de 2007, a FG acelerou a busca por novas tecnologias e por construções inéditas buscando levar a Balneário Camboriú prédios maiores em todos os sentidos. Até então, a FG havia construído prédios com, em média, 30 andares, mas foi em 2008 que Chico e Jean Graciola adquiriram um grande terreno, com mais de 5 mil metros quadrados. Era um local que seria possível construir 3 torres de 20 andares cada, mas para Chico, isso não era o bastante. Ele chamou sua equipe e disse, se neste terreno cabem 3 torres de 20 andares, então é melhor construirmos somente uma, mas com 60 andares. Ele pensou assim porque se fossem erguidas 3 torres em uma área de 5 mil metros, seria usado 50% do terreno só para elas. Mas se fosse erguida uma torre só, usar-se-ia para isso somente 20% do terreno. Com isso, sobraria uma grande área para oferecer opções de lazer e conforto para os moradores. Foi aí que Chico planejou construir o residencial Infinity Coast, que possui 66 pavimentos habitáveis e equivale a um prédio de 76 pavimentos. São 234,8 metros de altura. O Infinity Coast foi o primeiro edifício do país a passar a barreira dos 200 metros de altura. Quando foi inaugurado, o Arranha-Céu foi considerado o maior edifício residencial do Brasil. Para tornar todos esses sonhos realidade, Chico e Jean Graciola sempre estiveram em busca de capacitação e tiveram o inimaginável como objetivo. As maiores empresas da área de cálculo estrutural e da área arquitetônica do mundo tornaram-se parceiras da FG e são as mesmas que desenvolveram os estudos para Arranha-Céus como Petronas Towers, na Malásia, e o Central Park Tower, em Nova York. Aos poucos, a FG foi deixando de ser um grande sonho para estar atualmente entre as maiores e melhores empresas do setor da construção civil do país e com destaque internacional. Atualmente, Francisco Graciola preside o Conselho Consultivo do Grupo FG e seu filho, Jean Graciola, é o presidente executivo do grupo. Eles comandam a holding FG Brasil com mais de 60 empresas, entre elas, a FG Empreendimentos. Além da construção civil, no setor hoteleiro, o grupo tem como investimentos o Fazenda Parque Hotel, em Gaspar, o Vila Germânica, em Piratuba e o Hotel Marambaia, em Balneário Camboriú. Mesmo com toda essa fortuna, Chico mantém sua simplicidade, sua essência e nunca esqueceu suas origens, de onde veio e a força de toda a família. Certa vez, Chico disse, um homem que deseja ir além, precisa ousar fazer aquilo que ninguém ou pouco se atreve. É preciso sair da zona de conforto, ter ambição e ao mesmo tempo ter com quem dividir as responsabilidades e as conquistas. Olhar para os erros não como uma forma de se vitimizar, mas como aprendizado, como uma possibilidade para traçar uma nova rota. Dos 10 edifícios mais altos do Brasil, 5 foram ou estão sendo construídos pela FG Empreendimentos de Francisco Graciola, em Balneário Camboriú. A FG já entregou mais de 60 empreendimentos e mais de 5 mil unidades no país. O edifício mais alto do Brasil até hoje é o One Tower e foi construído pela FG Empreendimentos. A obra possui 290 metros de altura e 77 andares. Chico é a prova viva de que com muita fé, honestidade, trabalho e determinação, o impossível pode se tornar realidade. Como já dizia o homem mais sábio que já pisou nesta terra, tudo é possível àquele que crê. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu comentário e eu terei um prazer enorme em respondê-lo. Fique com Deus e até a próxima!